Eu já quero iniciar esse vídeo profetizando sobre a tua vida, o que Deus colocou no meu coração e eu acredito que é uma revelação de Deus para o coração de alguém, uma resposta para a oração de alguém. Deus falou assim no meu coração, faz assim com as tuas mãos, o de repente de Deus vai acontecer na tua vida e você vai te surpreender, o de repente de Deus vai acontecer na tua vida e vai te surpreender, essa é uma palavra revelada queridos, é uma palavra de Deus para nós e eu falei para Deus o que é o de repente de Deus? Ele falou socorro, o socorro urgente, mas não da terra, não o socorro da terra, o socorro da terra chega atrasado, o socorro da terra falha, Deus falou é o socorro do céu, o socorro presente, o de repente, o já quando alguém fala Senhor, eu preciso do teu socorro, Senhor eu preciso que o Senhor mude a minha história, Ele diz eu sou um Deus, Deus, tu de repente, estou falando com você hoje, você entrou aqui, você diz eu não sei mais o que fazer, Senhor, Senhor eu estou aqui, Pai, mas eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, Senhor eu estou desesperado, Ele diz, estou aqui filho, vai acontecer de repente, eu vou mudar a tua história, vou mudar a tua história, queridos, Salmos 46 fala que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, e eu falei para Deus o que é o presente? O socorro presente, Deus falou, é o de repente, Cida, é o de repente do céu, Cida, não é o de repente da terra, na terra as coisas atrasam, na terra não acontece, mas Deus não falha, o nosso Deus não falha, a Bíblia fala em êxito 14 e no 15, êxito 14, versículo 15, que o povo de Israel estava diante do mar, atrás o faraó, precisava de um de repente, não dava para ser amanhã, não dava para ser daqui uma hora, tinha que ser aquela hora, urgente, o povo estava ali, ia morrer, porque se eles passassem o mar, eles não iam conseguir, se eles voltassem para trás, o faraó ia matar eles do mesmo jeito, e se eles ficassem ali parados, também eles iam morrer, precisava de uma urgência, precisava de um de repente, precisava de um milagre, precisava do sobrenatural, e Deus falou, esse é o socorro presente, é esse o de repente, é isso que acontece quando meus filhos clamam, eu vi você chorar, Deus fala, eu vi filha, eu vi o teu clamor, eu vi quando você diz, pai, estou aqui, não tem como voltar para trás, não tem como ir para frente, pai, e eu não posso ficar aqui parado neste lugar, Deus, eu preciso de um socorro, eu sinto a presença de Deus, eu sinto Deus falando com alguém muito forte nesse dia, e Moisés começou a clamar para Deus, falou, Deus, o povo está desesperado, Deus, o que nós vamos fazer? e Deus falou, Moisés, vai lá e toca nas águas, o de repente vai acontecer, Moisés, vai lá e toca nas águas, o povo, vai passar esse mar, e Moisés tocou nas águas com o cajado, e o mar abriu, aleluia, Deus, aleluia, olha o que está escrito aqui, e eles quatorze, no vinte e um, fala assim, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e o povo passou do outro lado, cantando o hino da vitória, só o Senhor é Deus, você vai acontecer um de repente na tua vida, você vai passar essa tempestade, você vai passar esse mar do outro lado, vai se abrir essas águas no de repente, você não vai voltar para trás para morrer, você não vai ficar parado no lugar para morrer, Deus vai te abrir uma saída, Deus vai te dar uma saída, como deu para o povo de Israel, o Deus do de repente do povo de Israel, é o teu Deus, o Deus do povo de Israel, é o nosso Deus, Deus, o Deus do de repente do povo de Israel, de Moisés, é o nosso Deus, ele diz, eu sou mesmo Deus filho, sabe o que é o de repente, ele vai abrir essa porta, sabe o que é o de repente, ele vai tirar essa enfermidade, sabe o que é o de repente, ele vai transformar esse casamento, se é o meu Deus, eu creio em quem estou falando, sabe o que ele vai fazer, ele vai mudar a tua história, você vai dizer, realmente aconteceu algo diferente, realmente o de repente aconteceu na minha vida, Sida, eu não esperava, aconteceu, eu voltei aqui para contar testemunho, você vai voltar aqui para contar testemunho, olha para mim, Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, Deus vai fazer o de repente na tua vida, faz assim com as tuas mãos, nós vamos orar, amado Deus de poder e de graça, Deus, o Senhor é o mesmo Deus, Deus de Israel, Deus de Moisés, o Senhor é o mesmo Deus que abriu aquele mar, o Senhor é o mesmo Deus que fez o de repente, o Senhor faz hoje, o Senhor não mudou, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor não mudou, Deus faz o de repente na vida dessa pessoa, ela precisa de um socorro urgente, Deus, ela precisa de uma ajuda urgente, ela precisa de uma mão estendida urgente, agora na casa dela, meu Pai, Deus, ela não pode continuar assim, se ela voltar para trás, ela vai morrer, e se ela ficar parada ali, ela vai morrer, e se ela for para frente de meu Pai, ela vai morrer, ela precisa do socorro, Deus, ela precisa que essa porta se abre, ela precisa, meu Pai, de um socorro urgente hoje, em nome de Jesus, receba o socorro de Deus urgente hoje, de repente Deus urgente hoje, amém? O nome é Sida Gonçalves, esse canal é Sida Palavra Profética, se você não escuta o canal, se inscreva, amém? Deus abençoe a tua vida.